Olá pessoal, bom dia! Estamos nós aqui mais uma vez nesta manhã com a graça de Deus para gravar mais um vídeo para vocês. Desta vez agora vamos mostrar a nossa parceira, nossa companheira do dia a dia por onde a gente vai para as nossas viagens. E vamos dar um grau também, aqui meu esposo está aqui para dar um grau nela. Olá pessoal, bom dia! Bem-vindo ao canal, Casal da Zafira. E aqui estamos nós para fazer esse nosso vídeo pessoal com alegria, com animação, confiando em Deus que tudo fará melhor para nós. Então agora a gente vai começar, vamos fazer aqui uma limpeza, vamos mostrar para vocês as partes da nossa parceira do dia a dia e tudo mais. Bem, é do jeito que você nasce. E você vai fazer o primeiro o quê? O primeiro é porque pessoal é o seguinte, é ali onde ela está na frente da nossa casa. Aqui, eu estou aqui na porta da minha casa. E a nossa parceira está ali, é a Zafira. É Ivan, que o nome é canal Casal da Zafira. E a gente gosta de compartilhar com vocês nossas vivências, nossos dias, o que a gente faz nas nossas rotinas. Vocês acompanhem nossos vídeos, entre lá, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, dê um like pessoal, comentem lá o que vocês gostam. Porque assim, né, o dia a dia da gente é isso, como vocês estão vendo. Aqui minha esposa está dando um grauzinho nela, porque ela está um pouco empoeirada, né? A gente limpa, cuida dela, mas ela fica empoeirada. E ele está dando um grau nela aqui, ó. Aqui na frente de casa, o dia está bonito. O sol bonito. Ele está dando uma lavadinha ali nela para tirar um pouquinho do pó. Olha, pessoal, ela é cor prata. Está maquiando muito, suja muito também. Suja muito. Leva muita poeira, né? Leva muito pó. Leva muito pó. Por onde vai, né? O que é o nosso bi, é o que a gente... Essa é a nossa parceira, é o que nos ajuda. É, mas eu vou evitar. Eu vou evitar essas... Nem pensou nesse detalhe, não foi? Mas eu evito essas partes que não estão tão legais, né? Coisas que a gente não pode... Olha, pessoal, a água abundante aqui. Olha a rua. A rua aqui é essa. Lá o bracinho sobe um pouquinho, mas não é a ladeira alta. Olha, pessoal, aqui é o nosso jardim. Nossas flores. Olha a florzinha que tem luz. Olha ela aqui mostrando. Ela ilumina a qualquer hora do dia. Aquelas são as rosas, que já tem dois botões. E tá muito bonito. Aqui é a fachada da nossa casa. E tá aqui dando um grau. Passando a bocha. Olha, pessoal, como o céu está bonito. Passando os pássaros lá embaixo. São gaivotas. Elas saem de manhãzinha aí. Até só a hora ainda tá passando gaivotas. Olha ali o final da rua. Onde tá passando aqueles carros. Lá embaixo é a PE15. Tá sentida a outra cidade, as praias. Pertinho. Aqui é pertinho. Olha o céu lindo aqui. Em Olinda, como está hoje. Olha lá o sol. E é aqui nós estamos. Meu esposo está aqui dando um grau. Aqui na Zafira. Nossa parceira das viagens. Por onde a gente vai fazer os vídeos. Fazer as gravações. Daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre ela. Ele tá primeiro dando um grau nela. Pra poder ela ficar mais bonitinha. Aqui é muito pó, pessoal. E além de mais ter uma serralharia aqui em cima, no primeiro andar. E o vento traz muito pó. Lá pra área de trás. Onde ela fica na garagem. Pessoal, entrem lá no nosso canal. Se inscrevam, compartilhem. Dê um like. Curtam. Nos apoiem no nosso trabalho, tá pessoal? E aqui estamos nós. De boa. Olha, pessoal. Que coisa linda hoje amanheceu aqui. Acordamos com essas maravilhas aqui. São duas. Duas rosas. Aqui nessa manhã. No canal. Casal da Zafira. Gostando pra vocês essas maravilhas que Deus nos dá. Com a graça de Deus estamos seguindo. Nossa manhã. Fazendo essa filmagem aqui, pessoal. Agradecendo a Deus primeiramente. E a vocês, são nossos inscritos que nos acompanham. Que curtem nossos vídeos. Olha o pé de analgésico aqui, ó. Tá aqui crescendo. Tá aqui crescendo. Sozinho agora. Crescendo. E ali meu esposo. Tá dando um grau lá na Zafira. Daqui a pouco ele vai mostrar pra vocês sobre o ano dela. A Zafira é confortável, né? Esse tipo de carro é confortável. Ele está ali, ó. Dando um grau nela. Pois é, pessoal. Aqui está ele. Dando um grau ali por cima. No teto da Zafira. Passear nesse carro, gente, é bom. Confortável. O bom é fazer a limpeza nele, né? A limpeza que é o problema. O problema é porque dá mais trabalho, né? Pra limpar. Dá trabalho danado pra limpar esse carro, né? A Zafira é um carro confortável. Tem sete lugares, tem o teto solar, mas também tem que cuidar, porque senão não tem como. E até porque ela é a nossa parceira, como eu já falei, pra fazer nosso vídeo pra onde a gente vai, né? Nos acompanhar. Pessoal, eu gostaria de falar pra vocês o seguinte. Nós estamos com dificuldade em material pras filmagens, pras gravações. E assim, a gente gostaria que, se possível, né? Se vocês se interessarem e quiserem nos ajudar pra gente trocar de aparelho, pra filmagens, pras gravações. Nós temos o Pix, temos lá na descrição do canal. E um vídeo ou outro a gente deixa por aqui, né? No meio. Vocês vão assistir nos vídeos, vocês vão ver o Pix, a chave Pix, né? Pra vocês fazerem a nossa colaboração que vocês fizerem, né? E desejarem. É uma grande satisfação nossa do casal da Zafira. Agradeço de coração pra vocês. Mas a nossa finalidade é essa, tá, pessoal? Fazer vídeos melhores, fazer postagens melhores. Poder viajar mais pra poder fazer melhores vídeos, melhores filmagens. E ter uma imagem de qualidade, né? Pra vocês. Tá ali lavando, pessoal. Ali o pneu. Aquela parte de trás do... Esse é o paralamas, né? Que você tava lavando. O paralamas ali da Zafira. Aqui é um das rodas. Ela é raio, é... É o que? Alumínio, né? Isso aí. É um raio. Quatro portas. Bem-vindo ao canal Casal da Zafira. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, divulguem nosso trabalho pessoal. É uma satisfação nossa ter vocês participando conosco, do nosso canal. Agradecendo sempre a vocês que nos seguem, que nos prestigiam nesse nosso trabalho, que também é novo. Agradecemos a vocês que nos seguem. Agradecemos a vocês sempre, aos seus inscritos. Que Deus abençoe todos vocês. De coração, recebem, reze que vocês recebem um abraço sincero do canal Casal das Arfeiras. Ele está ali, subindo ali por cima para dar um grau, passando uma bucha de limpeza. A gente limpa com frequência, ou seja, ele limpa com frequência, mas sem muito pó, como a gente já falou. Essa é a galharia que trabalha também com madeira. Enfim, aqui próximo aí não tem como não ter que estar limpando. E aí? Essa limpeza daí do teto? Está mais trabalhosa, né? Olha, pessoal, é o teto solar. Está mais trabalhosa essa aí, né? Essa parte aí de cima. Vou pegar um banquinho para poder, de ver que está estragando a frufa. Pronto, a gente é um banquinho pequeno, né? Olha, pessoal, como está. A água está até fortezinha, né? A água está até boazinha hoje. E assim vai. Nós estamos gravando. Olha lá o pneu. O pneu e a roda dianteira, de raios, de alumínio. Todo mundo sabe que a Zafira é da linha Chevrolet, da marca da Chevrolet. E aí? E aí? Tá quente o sol? Tá quente o sol? Confluiu? Não, quase de quinta. Faltando limpeza, agora eu vou dentro. Pronto, o pessoal, ele falou que já terminou aqui, concluiu essa limpeza de fora, pra tirar esse pó e agora vai iniciar por dentro. Vai secar ela. Ah, vai secar, vai fazer uma secagem. Fazer uma secagem pra poder mostrar as partes internas. E agora é a parte da secagem. Ele tá secando aqui por fora, logo. Essa parte da frente. E o pessoal, olha lá. Essa parte da frente ele tá secando. Olha aqui. Da nossa Zafira. Nossa parceira do dia a dia. Canal Casal da Zafira. Se inscrevam, compartilhem. Dê um like. Ative o sininho, pessoal. Olha aqui. Olha como ele faz, ele usa aquela toalha inteligente, ó. Ela parece um emborrachado, mas na verdade seca com todo carinho. Gente, vocês que estão começando agora, que viu o nosso canal, o Casal da Zafira, pela primeira vez, se inscrevam, gente. Isso é muito importante pra gente, viu? Dê um like. Like. Ative o sininho pra receber mais vídeos, pessoal. Olha aqui. Aqui é a lateral. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a parte interna, pessoal, pra vocês. Aqui é a parte. Aqui atrás. Olha aí, pessoal. Ele cuidando aqui e ali dando a limpeza. Fazendo a limpeza lá em cima. Lá em cima vai passando o avião. Aqui também foi até o morro do aeroporto. Hoje o céu tá lindo, pessoal. Bem-vindo ao canal Casal da Zafira. Essa é a nossa marca, pessoal. Do nosso canal. Essa manhã maravilhosa. Veja um sol ali. Aquela área de mata. Bem verde lá embaixo. Olha lá, os carros passando na pé 15. Sentindo praia, sentido cidade. Que pertinho. E aí Que tá passando aqui a toalha inteligente aqui nas janelas. Que só tá muito quente, né? Só tá muito quente aqui fora. Que é a outra lateral da Zafira. Rodas de raio. São suarões. Daqui a pouco eu caio girando assim. Cuidado. Bem-vindo ao canal Casal da Zafira. Essa é a nossa marca, pessoal. Pode filmar ela sozinha. Quer que falta? Só por mim. Filma ela sozinha assim, dá um giro. Por favor. Minha querida. Aqui está, pessoal. E aqui estamos nós. Aqui diante da nossa Zafira, né? A nossa marca, do nosso canal, pessoal. Pra onde a gente vai, vai nela, viu? Agora a gente vai mostrar a parte interna. Ele vai mostrar pra vocês. Sobre os quilômetros que rodam. Sobre potência. Enfim. Todo um processo. Tudo é um processo, né? Daqui a pouquinho a gente vai chamar ele aqui. Vocês vão ver direitinho, tá, pessoal? Acompanha a gente. A nossa parte interna. A parte interna da nossa Zafira. Os tapetes. Começando aqui, tá tirando os tapetes aqui. Limpando ali por dentro. Começando a tirar essas partes aqui. Olha como tá aqui. Olha aqui, pessoal. É o seguinte. É o quê? Vamos falar sobre o quê? É o banco de couro? Que elas têm o quê? Primeira limpeza lá. A gente vai fazer essa limpeza, pessoal. Aqui, ó. Mostra pra vocês. Tirem essa sujeira. Essas areias, né? Que a gente foi pra uma festa. Pronto. A gente foi para o casamento da sobrinha. E a gente passou por uma estrada de barro. E tinha muita terra. Aí ficou assim, ó. A gente vai precisar fazer essa limpeza aqui. Ou ele anda também com as ferramentas. Pra fazer quando precisar. A gente vai mostrar aqui, ó, pessoal. Os bancos aqui. O teto solar ali, ó. O teto solar aqui. Já mostrei por fora. Agora aqui por dentro. O teto solar dela. E aqui os bancos de couro, é? É. Banco de couro, né, pessoal? Aqui, olha, são sete lugares. Tem ali os dois lugares ali do motorista e do carona. Tem ali os dois lugares atrás, pessoal. Olha a Zafira como ela é espaçosa, pessoal. Vejam só, pra vocês terem ideia. Como a Zafira é espaçosa. Olha os bancos de trás. São dois. Olha lá. Aqui, a outra porta são quatro portas. Todas travas. Completo, né, amor? Como é que é a Zafira? Ela é completa? Explica aí. Completa. De tudo. Essa aqui é elite. É o quê? É elite. Ela trava, ar-condicionado, trava, ar. Quatro portas, bancos de couro. E o motor, amor? É quanto... Qual é a potência do motor? 2.0. 2.0 motor. Preto de tudo, pessoal. Olha o painel dela. Vou ficar aqui pertinho pra mostrar mais pra vocês. Aqui, ó. Estou aqui dentro, pessoal. Estou aqui dentro da Zafira, mostrando pra vocês sobre aquilo que tem por dentro, né? Olha lá a direção. Como é que você chama? É barra de direção. Eu nem sei falar direito, pessoal. Entendo muito bem, não. Como é que você chama isso aqui, amor? É a barra de direção, é? Isso é a volante, ó. Gente, ó. Isso aqui é a volante. Olha o que eu estou dizendo. Olha aqui, ó. Isso aqui, marcha. É... Caixa de marcha. É caixa de marcha. Olha aqui o painel, direitinho. Freios. Olha lá. Pessoal. Pois é, pessoal. Aqui é a nossa Zafira. Porta-malas aí é enorme. A gente vai ver o porta-malas agora, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui o porta-malas. Deixa eu me posicionar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Abre lá o porta-malas, amor, pra gente ver. Deixa assim mesmo. Olha, pessoal. Essa Zafira aqui de portas abertas. Fica aí, no cotinho. Deixa eu... Deixa eu... Fica aí um pouquinho. Fica aí um pouquinho. Ó, amor. O que é preciso, pessoal? Nossa Zafira aqui de portas abertas. De capo levantado. Está ali, ó. E ali é o condutor. O condutor da Zafira. Que nos guia para onde vamos. Eu ainda não sou habilitada, mas em breve serei. Se Deus quiser. E aqui está. Se você quiser, você tem a sua habilitação mesmo. Aqui o motor do carro. Motor aí potente. Motor... Fala um pouquinho desse motor. Motorzão. 2.0. 2.0. Muita força. Muita força. Trocamos a bateria há pouco tempo. E assim, o quilômetro, todos os quilômetros rodados. Como é que é o processo? Isso aí... É econômico? 180 mil quilômetros. Como é? 180 mil. 180 mil quilômetros. A pessoa diz que é muito econômico o motor. Agora a gente vai lá no porta-malas. Vamos ver o porta-malas como é. Vou mostrar para vocês, pessoal, esse porta-malas. Enorme, maravilhoso aqui, para vocês terem ideia. Não peguei esse carro aqui, gente. Não peguei a ele. É, ele não quer dar fé. Ele é todo original, né? Eu não penso em outro carro. Ele é todo original, né, amor? Todo original. Começa por aqui, pessoal. Vejam só. Aqui, ó. Tem uma caixa de ferramentas do próprio carro que ele guarda. Olha aqui como é que guarda o banco, olha. Olha como é que é. Ele mostrando como guarda o banco. Um dos bancos trazendo, que são dois lugares que tem atrás. Olha como é. Guarda para poder ficar. Olha que porta-malas, gente. Olha o porta-malas. Dá para sair, levar um colchão e dormir mais pouco aqui. Ai, bem espaço. Não precisa de lugar melhor. Olha para isso. Serve até como dormitório. Está vendo, pessoal? Que interessante. Dá para carregar geladeira, dá para carregar uma máquina de lavar, um fogão. Tudo dá para carregar aqui. É tipo caminhonete esse carro. Gente, é bem econômico. Além de ser econômico, bem espaçoso. É ótimo. Graças a Deus, né? E agora eu vou trazer o banco comendo um lado. Por que Deus nos proporciona essas graças. Olha, o banco está voltando. Eu só quis mostrar como é que fica o porta-malas. Porque são sete lugares, né? São três no meio, dois atrás e os dois lá na frente. Que é o motor e o condutor e o passageiro que vai lá. Agora faz ele tirar aquilo ali, que está cheio. Pessoal, pisa dentro da lama. Pisa dentro da lama. E aqui está, pessoal. Olha aqui. Ele aqui de malas abertas. Olha só, nossa Zafira aqui, pessoal. Era isso que a gente queria mostrar hoje para vocês. Sobre a Zafira, tá? Que ano é, amor? 2005. O ano dela é de 2005, pessoal. Vejam só. Olha aqui. Pra vocês terem ideia. Aqui é o painel ali na frente. E assim, pessoal, aqui está tudo o que a gente queria mostrar para vocês. A Zafira, né? A marca do nosso canal. Casal da Zafira. E aqui está, pessoal. Tudo, toda completinha, toda prontinha aqui. Bem-vindo ao canal Casal da Zafira. Entre lá, se inscrevam, compartilhem. Dê um like, ativem os sininhos. Que é para receber mais notificações dos nossos vídeos, pessoal. Se inscrevam. E aí, se inscrevam. O que é que aconteceu? O povo, principalmente, o pessoal novo, né? Nós temos que avisar que não pode pisar nessa borracha aqui. Olha o que está acontecendo, olha. Ah, essa borracha... Está rasgando toda. Essa borracha não pode pisar. Não. Tem que avisar, tem que colar. Gente, olha. É isso que acontece. O pessoal fica pisando e fica rasgando a borracha. Olha, pessoal, essa borracha aqui está um pouquinho rasgada. Porque, às vezes, as pessoas esquecem. E, ao invés de passar o pé para adiante, pisa na borracha. Aí, com o tempo, vai rasgando ali. Ela é bem flexível. Na verdade, essa borracha é só uma proteção das portas. É, para não entrar água para dentro. Para não entrar água, para não ficar filtrando a água para as partes internas da areia do carro. Porque isso tudo vai juntando e pode danificar. Deixa eu limpar aquele lado ali para puxar esse bolo. Vai limpar ali. Vai fazer uma limpezinha aqui, pessoal. Porque tem esses dois bancos aqui que ficam atrás. É onde as pessoas vão, na parte de trás, esses dois bancos. E aqui, olha, está com a areia. Ele está dando uma limpada. Está dando uma limpadinha. O que é bom cuidar, né? Sempre cuidar. Daqui a pouco a gente vai precisar fazer outros vídeos em outro local. E é sempre bom, né, pessoal? Olha aí, pessoal. As travas da porta. Aqui é a porta. Tudo em alumínio, pessoal. Tudo em alumínio. O que não é alumínio, é em aço inox. Essas partezinhas aqui, olha, não enferrujam, pessoal. Olhem só essas partezinhas aqui. O que me chama a atenção, assim, que eu gosto muito, que o banco é de couro. Ele não resseca, ó. Bem flexível. Emborrachado. Tem as partes que são emborrachadas. Vidro fumê. E aí, pessoal, aqui, temos o comando de som da Zafira. Aqui, ó, tudo é automático. E aqui é a nossa, aqui, a parte lá de trás da Zafira, aqui, a parte interna da Zafira. E é assim, pessoal. Aqui, agora, nesse momento, a gente vai encerrar o vídeo. Agradecendo a vocês por ter partilhado conosco esses momentos, por nos acompanhar no nosso canal. Entre lá, se inscreva, compartilhe, dê um like, ative o sininho para receber nossos vídeos. E é um prazer. Agradecemos a Deus, que Deus proteja todos vocês. Agradeço a todos vocês, gente, que nos acompanha. Aquele que estava, que viu o vídeo pela primeira vez, se inscreva, dá um like. Entendeu? Compartilha. Tchau, pessoal. E que Deus abençoe a vocês todos, viu, gente? Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço para todos. Um beijo no coração. Tchau. Fiquem aqui com a imagem da nossa Zafira. Está por aqui, pessoal. Entre, se inscreva, compartilhe. Olha lá, ele aqui. E a gente vai encerrar, tá? Um abraço. Tchau. Tchau.